Deixa eu voltar para as ruas, o Marcel Mercúrio ao vivo tem informações, gente, um homem que recebeu o benefício da liberdade, pediu para ser preso de novo. Presta atenção. Marcel, aquela imagem que passou aqui dois segundos na tela, algumas pessoas talvez tenham identificado. Fala aí da inteligência do bandidão. A inteligência dele é usada para o crime, você percebe que ele usava tornozela eletrônica e ali naquele momento ele cobre a tornozela eletrônica para não ser localizado pela justiça. Por quê, Cristiano? Ele tinha esse benefício de usar a tornozela, mas também já tinha outro mandado de prisão contra ele, expedido pela justiça. Por quê, Cristiano? Segundo a Polícia Civil, que eu trago aqui na tela da Band de Bora Paraná, esse homem, Cristiano, que foi preso nessas últimas horas, durante a madrugada, ele é o quê? Um dos maiores puxadores de carro que sai aqui da capital, região metropolitana, principalmente de caminhonetes, levando até o Paraguai. Foz do Iguaçu, atravessa para o Paraguai e lá ele relatou o seguinte, lá é trocado por drogas, por armamentos e até mesmo esquentando as caminhonetes e o pessoal depois revendendo mesmo aqui no Brasil. Então, Cristiano, a Polícia Civil estava no encalço desse homem, tentando achar ele de todas as formas e durante a madrugada não deu boa para ele. Ele tentou tampar o sinal, mas a polícia estava no encalço e daí ele falou, perdi, perdi, perdi. Ele foi preso no bairro da cidade industrial de Curitiba, Cristiano, mas agora perceba, ele vai relatar tudo para você aqui na tela da Band, o Bora Paraná, como ele fazia para a tornozeleira não ter o sinal. Acompanhe. Ó, doutor, por que que não pegava o sinal aqui, ó? Ó o que o cidadão fez, ó. Fala teu nome aí, João. Você está com o B.O. do quê? Você está com o mandado do quê? Fui, senhor. Tá bom. Tentou fugir? Sim, senhor. Tentou pular a janela, né? Sim, senhor. Tá bom. Tire lá só para eu ver como que é que faz. Ah, tem que passar mais uma camada, então. Tá, mas por que que você meteu essa... Aí, cara. Mas é por isso que saiu teu mandado. Não serviu ali. Bom, para tentar bloquear o sinal, né? Mas ainda assim, muitas vezes, esses equipamentos, eles emitem sinal. Alguns bandidos tentam, né? De todas as formas. Enganar a polícia, enganar a justiça. Tentam quebrar as regras dessa condição que se tem de monitoramento para estar em liberdade. Mas não dá certo, não, né? A gente já mostrou tantos outros casos. Teve gente que teve a paixão de colocar a tornozeleira na pata de cavalo. Porque talvez por conta da pulsação ali, enfim, pudesse continuar sendo monitorado o local. Eles tentam de tudo, de tudo. Mas a casa cai, né? Não adianta. E caiu para esse daí também. Agora perdeu o benefício, né? Tontão. Volta para a cadeia e vai demorar mais um tempo para talvez pegar um semiaberto. Talvez pegar a rua de volta com o benefício do monitoramento. Enfim, com a condição do monitoramento, né? Não deu boa para ele não. Espertão que só, né?